Hoje é dia do professor e eu quero convidar você que me segue aqui no meu canal, que segue os canais do Robinho Instituto Brasil a gravar um vídeo de agradecimento, um vídeo de gratidão de 30 segundos, um minuto no máximo, agradecendo aquele professor que realmente mudou sua vida para o bem. Eu quero começar aqui uma grande corrente para a gente homenagear esses grandes mestres que com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto cuidado, nos auxiliam a nos tornarmos pessoas melhores. Se você quiser e tiver tempo, grava também como você acha que a psicologia positiva pode impulsionar para o bem a educação brasileira. Marca o Robinho Instituto Brasil, me marca no seu vídeo, porque eu não vejo a hora de ver o que esse movimento vai trazer de história para a gente contar aqui no nosso canal.